está ligado se eu fiz um acelerador cronológico eu posso fazer isso a todos os agentes 30 anos atrás os ômnicos declararam guerra mas olhe em volta alguém precisa fazer alguma coisa nós precisamos fazer alguma coisa podemos fazer a diferença de novo o mundo precisa de nós agora mais do que nunca vocês estão comigo o 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